Música 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 Vem cá rapaz Vem Bruta demais Que piapara coisa mais linda Do mundo Bruta demais Música Música Não pula não Gata a bicha no ar Música Ela é Braba demais Música Olha que piapara linda Que piapara coisa mais linda Do mundo Chique demais Que piapara Top da galáxia Vai lá minha Música 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 Música